Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor Fernandes, professor de História, Filosofia e Sociologia aqui do Superconcurso. E hoje a gente está junto para continuar corrigindo nossa prova de CFO 2024, galera. A gente ainda está na prova de História e estamos perto de finalizar a prova de História já, tá bom? Como eu já disse algumas vezes, cada vídeo é uma questão, para vocês não precisarem assistir um vídeo muito longo e ficar caçando a questão que vocês querem e a explicação ali no meio, tá? Além disso, enquanto eu falar das questões aqui, eu vou falar um pouco sobre a matéria delas, dar algumas explicações e também falar se foi uma temática que foi falada durante nosso aulão, pré-prova, se foi uma questão que eu adivinhei no nosso vídeo de bola de cristal, tá? O que é útil tanto para alunos mais antigos quanto para alunos novos, para a galera nova também saber que aqui no Superconcurso a gente consegue sim esse poder de oráculo de adivinhar várias questões que vão cair na prova, tá, galera? Mas, sinceramente, sendo bem modesto, na verdade, é porque a FGV não é a banca mais difícil de se adivinhar, tá? Vamos lá, então. Correção, né? A gente já passou por algumas questões. Estamos na questão 56, tá? A guerra, com o necessário esforço econômico, trouxe a opulência para a América e, em 1945, os Estados Unidos concentravam 3 quartos do capital investido no mundo e 2 terços de sua capacidade industrial. Caraca, olha aí. Dizendo, basicamente, que a guerra, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Fez com que os Estados Unidos prosperassem muito, 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 mesmo com muitos mortos, né? Tá dizendo, os Estados Unidos concentravam 3 quartos do capital, 3 quartos, 3 quartos do capital investidos no mundo e 2 terços de sua capacidade industrial. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam preparados internamente para exercer a liderança econômica e militar do mundo capitalista, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, eles também estavam muito bem. Só que a gente teve a crise de 1929 no meio do caminho que fez esse processo regredir. Após a Segunda Guerra Mundial, novamente, os Estados Unidos vão estar muito bem. E após a Segunda Guerra Mundial, vai começar aquela coisa que eu já falei para alguns alunos e algumas aulas e mentorias, que é o negócio de guerra estadunidense. Que é quando os Estados Unidos realmente se tornam uma potência que aprende a criar guerra, desenvolver guerra e crescer em cima de guerra. E está aí, até hoje, sendo uma potência que cresce e se desenvolve em cima de conflitos fora do seu território. Então, dando continuidade, no que diz respeito ao plano externo, é correto considerar o plano externo em relação aos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. Espera aí. Pronto. O fim da Alemanha e a redistribuição dos seus territórios. O fim da Alemanha e a redistribuição dos seus territórios foi o que fez os Estados Unidos se tornarem aptos a serem a nova liderança econômica militar do mundo? Não. Não. Pode ter sido um dos fatores. Mas apenas o... Primeiro que a Alemanha não acabou, né? Isso é importante. O fim da Alemanha... A Alemanha não acabou, né? Seus territórios foram distribuídos, de certa forma, alguns. A Alemanha foi dividida ao meio. Ficou sobre a administração... Não tinha administração própria, né? Não tinha autonomia. Mas não foi isso que fez os Estados Unidos se tornarem aptos a serem os líderes econômicos e militares do mundo. A Alemanha era uma grande potência e ela, deixando de ser uma grande potência, abre-se um vácuo de poder, sim. Só que a Alemanha... Só a Alemanha ter se tornado muito menos do que ela era antigamente não é o suficiente para isso. Porque a gente ainda teria várias outras potências europeias, concorda? Ah, tudo bem. A Alemanha não é mais uma potência. Mas e a Inglaterra? Por que os Estados Unidos não teriam rivalidade com a Inglaterra em relação a ser a liderança econômica e militar do mundo capitalista? A gente vai ver por quê. Mas é uma pergunta a se fazer. Bom. Letra B. A criação de uma ordem política multipolar. Olha. Não. O que a gente vai ter depois da Segunda Guerra, na verdade, é uma ordem política bipolar. Aquela coisa de Guerra Fria, dividida entre Estados Unidos e União Soviética. A criação de uma ordem política multipolar é algo que vem depois, já com o final da Guerra Fria, na verdade. Não depois, né? Não esperam a Guerra Fria acabar para outras potências aparecerem, mas já mais ao fim da Guerra Fria. A gente vai ter bipolaridade. C. A derrota da União Soviética na Segunda Guerra Mundial não é o caso. Sabemos que não. A União Soviética não foi derrotada. Na verdade, ela foi o pilar de divisão para a vitória contra os nazistas. D. A aliança militar de países europeus ocidentais com a URSS. Também não aconteceu. Países europeus ocidentais são Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Itália, a própria Alemanha e por aí vai. No caso, não. Esses países não se aliaram com a União Soviética. Não se aliaram. Eles tiveram momentos pontuais de coordenação amigável durante a Segunda Guerra em prol de derrotar os nazistas, no caso, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Mas não houve essa aliança pós-guerra. Nem foi isso que fez com que os Estados Unidos se tornassem liderança capitalista. Letra E. O declínio econômico dos principais países europeus. Sim, essa é a que faz mais sentido. Por quê? Lembra quando a gente fala de Primeira Guerra, galera? A gente fala que depois da Primeira Guerra, a Europa estava tão devastada que os Estados Unidos foi o que sobrou para ser a liderança e eles passaram a se abastecer, ter dinheiro e sucesso em cima da desgraça mesmo e da destruição da Europa. Aconteceu de novo. Mas uma guerra que aconteceu na Europa, devastou a Europa, destruiu os países da Europa e os Estados Unidos vão montar em cima disso. Assim que os Estados Unidos vão crescer pós-segunda guerra, vão se tornar a grande liderança econômica. Não querendo trazer um coitadismo a países europeus. Porém, são fatos. A Europa estava devastada, os Estados Unidos se aproveitam disso, se tornam grande liderança e também passam a ajudar essa Europa a tentar se reerguer. Em 1929, essa ajuda gerou excedente, gerou a crise e tudo mais. Aqui já vai ser outro caso, não vai acontecer outra crise como a de 1929. Mas é isso, o declínio dos principais países europeus, que eram as lideranças econômicas capitalistas. Eles vão deixar de ser, os Estados Unidos vão passar a assumir esse lugar. A guerra não foi na terra deles, certo? Então, letra E. Essa é uma temática realmente abordada em nossa mentoria sobre Segunda Guerra Mundial. Temos uma mentoria sobre Segunda Guerra Mundial, está gravada, está no portal de vocês, na plataforma. Pouco citada, entretanto, no nosso aulão, honestamente. Mas, ainda assim, uma questão que não é das mais difíceis. Então, aí, o gabarito da questão, letra E. O declínio econômico dos principais países europeus, questão 56. Beleza, galera? É isso. Essa questão fica com esse gabarito, essa explicação aí. Valeu? Vejo vocês na nossa próxima correção. Sigam a Superconcurso nas redes sociais para ficar por dentro das atualizações sobre provas, concursos e tudo mais que a gente aborda. E, como eu sempre digo, vejo vocês na aprovação. Um abraço.